Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, muito obrigado pela sua vida, meu querido, minha querida, isso aí fica com o Giga, link do Discord na descrição, é lá onde pinta as primeiras promoções, apoia e cita na tela, gosta de mim, quer ajudar o meu trabalho, qualquer contribuição dada com amor a gente recebe com muita gratidão, beleza? Estou vendendo o Windows 10 e também o Office 2019, se interessa, me procura no Discord, bate um papo que eu te explico tudo direitinho, basta fazer a doação nesses valores aí, o Windows 10 tá 30 reais, o Office tá 50, se comprar os dois sai por 70, é só, basta doar no meu Discord e me mandar o comprovante assim e compensar a doação, eu te envio as chaves, coisa simples, coisa prática, de 1 a 2 dias a gente resolve, você tá com o Windows original, a chave dura para sempre. Não tem uma validade, tá? Vai estar registrado na sua conta da Microsoft, então não é pirataria nem cambalacho, vai estar lá na sua conta lá, aquela chave ligada ao seu e-mail da Microsoft, entendeu? Pode formatar seu PC inúmeras vezes, reinstalar de novo, você pode ficar despreocupado. Agora, essa chave é vinculada na placa-mãe, então trocou de placa-mãe tem que comprar um outro Windows, entendeu? É basicamente isso. Estamos aqui na Magazine Luiza, na Magalu, com esse monitor RAW-AC, 23.6 polegadas Full HD, tá? Por R$664,00 eu achei um preço legal para um monitor de entrada, ou R$699,00 em 10 vezes, não tá ruim, né? É um preço ok para um produto aí, cara, de entrada Full HD. Tá vendo? Tem bordas ultra-finas, né? Não é um monitor competitivo, nada de um tipo, é um monitor apenas ok. Tem até 75 Hz aqui, ó. 5 MS, bem basicão mesmo, mas é uma marca legal, tal, por R$600 e poucos reais, tá num preço ok, não tá ruim não, tá? Tem esse aqui, que um inscrito me pediu uma... Pra eu dar pra ele um palpite aqui no Shopee, que ele tá sendo vendido pela Combat, que é o Blue Case, curvo, né, cara? 27 polegadas, 144 Hz, 1 MS, por R$1.500,00. Tela ultra-fina com FreeSync, eu acho meio puxado, mas se a gente olhar friamente mesmo, curvo sempre é mais caro. 27 polegadas é mais caro. 144 Hz, 1 MS, Blue Case, não tá ruim de tudo, porque aqui tá parcelado em 6V sem juros, né? E apenas 3 unidades disponíveis, é tá mais ou menos, mas eu ainda acho que não compensa na minha opinião, tá? Tem o Hero, que eu acho que compensa mais. O Hero é semelhante àquele, ó, AOC, 27 polegadas, 144 Hz, 1 MS. Ele não é curvo, o Blue Case é. Então, ponto a favor do Blue Case. Porém, esse aqui, na minha concepção, ele tem, eu acho que, anti-reflexo, né? Algumas tecnologias a mais, se não me engano, tem IPS também. Então, nesse caso, se ele tiver IPS e anti-reflexo, eu acho que ele é mais interessante. Mas ele tá R$ 1.600 em 12 vezes ou R$ 1.519 à vista. Ambos os monitores, assim, dá pra você pegar, mas isso é muito, assim, OK, muito de entrada, né, cara? Assim, não é um preço que a gente fala maravilhoso. O Hero, a gente sabe que ele já é caro por natureza, mas ambos os monitores, dá pra você dar uma pensada, uma estudada friamente, tá? Tem essa câmera aqui que o inscrito me indicou, que é o Thales, me indicou até na live, me falando pra eu dar uma atenção a esse produto. O pessoal fez um teste dela, ela é semelhante à Logitech, que é uma das câmeras mais tops do mercado. E, ó, R$ 153,00, um preço agressivo, QHD. Eu não conheço, eu tenho aqui aquela da Redragon, mas eu acho que é um produto, realmente, que você deve estudar sobre ele, tá realmente num preço interessante. Com frete, né, R$ 153,00 com frete, não tenho o que reclamar. Realmente, é um preço bem agressivo mesmo, em relação à qualidade, pelo que ele falou, né, comparável a uma Logitech, dá pra gente apostar. Então, você procura o review dessa câmera, dá uma bisoiada, tem um youtuber brasileiro que fez um review mostrando que a qualidade dele é similar à da Logitech, beleza? É isso aí, Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.